Qual o melhor pokémon do tipo fogo, desconsiderando lendários, míticos e megas? Se tratando do tipo fogo, nós temos um empate, Iron Moth e Blazpherlon, com 570 de status base. O Iron Moth é um pokémon paradoxo da nona geração, inspirado no Volcarona. Seus maiores status são ataque especial, defesa especial e velocidade. Além disso, contando com seu tipo secundário venenoso, aprende diversos golpes interessantes como Slut Wave, Fury Dance, Hurricane e etc. Quark Drive é sua habilidade, ela aumenta o status mais alto em terreno elétrico ou segurando um Buster Energy. Isso comba muito com o ataque elétrico e terrain que ele pode aprender, que literalmente torna o campo em elétrico. Já o Blazpherlon pertence à sétima gen e tem fantasma como seu segundo tipo. Possui um altíssimo ataque especial, ataque e velocidade. Aprende poderosos golpes como Shadow Ball, Calm Mind, Mind Blow e etc. Sua habilidade é a Beast Boost, que aumenta o maior status do pokémon cada vez que ele derruba outro. O próximo vídeo será do melhor pokémon do tipo Água e vai sair lá no TikTok. Não perca, agora que você já sabe.